O nascer do sol aqui na praia, no litoral da Bahia. O nascer do sol aqui em Trancoso, pra vocês. Bom dia a todos. Namastê. Bem-vindos pra este momento muito especial. Bem-vindos para a nossa novena ancestral. Uma jornada, uma caminhada interior, uma peregrinação na direção do reconhecimento, da gratidão, da reverência, da comunhão no sentido de pertencimento aos nossos antepassados, aos formadores da história deste nosso país. Hoje nós vamos olhar para um quarto povo que aqui chegou. Há uma história, conta-se uma história, que está sendo estudada, inclusive, de que quando começou a procura pelo ouro, as primeiras minas, em especial, São Paulo, em torno do Parnaíba e Minas Gerais, que foram trazidos, convidados para trabalho, o povo indiano. Pela competência, pela capacidade que eles tinham de lidar com o ouro. E como chegaram aqui, trouxeram algumas medicinas milenares da Índia, como o Ayurveda. E também trouxeram algumas das suas cerimônias e uma forma especial de devoção. Que esses estudiadores acreditam que tem influenciado a arte devocional, em especial o barroco mineiro. Mas o que nós queremos registrar aqui é a chegada desse saber. E quando eles passaram a viajar pelo Brasil, levando esses conhecimentos, que trouxeram sobre ciências naturais, os avós registraram da seguinte maneira. Passou um índio por aqui, falando o que eu não entendia, e me ensinou a cuidar dessa maneira, da saúde ou de alguma questão na vida familiar. Essa história chegou para nós. E é contado também que a própria imagem de Nossa Senhora Aparecida, encontrada no Rio Parnaíba, tenha sido dentro das cerimônias desse povo. dentro do chamado Navaratri Púdia, também uma novena ancestral na Índia, em que prestava homenagem à deusa negra Durga, ou Kali. Esses eventos, então, trazem para nós aqui agora um olhar muito de encontro de um quarto povo, também de raça negra, que chegou para cá. Lembra que no começo, quando encontraram com os nossos índios, achavam que eram os indianos. E também, quando vieram os indianos para o trabalho das minas, também é chamado de índios, e eram realmente os que nasceram na Índia. Então, nós vamos hoje olhar nesse encontro das tradições, nesse encontro das culturas, nesse encontro dos povos, com o preço que tenha sido, com a força que tenha chegado para nós, reverenciar essa quarta chegada para compor o que nós chamamos de Brasil. Então, eu gostaria que cada um de nós pudéssemos fazer agora uma rota de reverência a essas forças que estão formando o nosso povo. nós vamos olhar para cada um dos quatro cantos da terra. Iremos colocar nossas mãos aqui, em nosso coração. Traga a sua mão esquerda, coloque na primeira. Traga a sua mão direita. Quando coloca a mão esquerda, traga a mamãe e toda a sua família. mas também dê um lugar ao feminino, a todas as mulheres de sua família. A mão direita, papai e toda a sua família. Mas, especialmente, todos os homens que compuseram a nossa família. Nós olhamos para eles diante de nós. Diante de nós. E nessa jornada que nós estamos fazendo, nós vamos girar em sentido horário, em relação a você, não precisa me seguir, em relação a você. E em cada canto que nós nos dirigimos, quatro cantos. para o primeiro, para o segundo, e depois para o terceiro. E voltamos na direção do celular, como o quarto canto. Então, dessa maneira, eu vou convidar vocês para prestarmos uma homenagem, dobrando duas vezes os nossos joelhos assim. Um, dois. E reverenciamos a chegada de cada um que compuseram, que formam a nossa força ancestral nesse país. Vamos iniciar, então, as nossas orações, o nosso alinhamento ancestral. Então, olhe para o canto inicial. Põe as duas mãos. Olhe para esse povo que nos formou. Dobre duas vezes seus joelhos e reverencia esse canto. Toque a sua fronte. vá para o outro canto. Dobramos duas vezes nossos joelhos, reverenciamos com gratidão. Giramos para o outro canto. Novamente, reverenciamos com gratidão. e voltamos para cá. Novamente, nos curvamos e reverenciamos com gratidão. os quatro cantos foram reverenciados dentro de nós, dobrando os nossos joelhos, desalojando dos nossos joelhos a energia da ignorância e da arrogância. Um espírito, um princípio que ocupa, que impede com que a gente possa realmente reverenciar os que vieram antes, porque temos interpretações e ideias sobre eles e nos afastamos. Neste momento, agora, reverenciados os quatro cantos, nós vamos tomar a bênção de todos os nossos antepassados que nos formam, reverenciando essas quatro tradições que nós estamos trazendo para o nosso coração. diante de nós, nossos pais, atrás de nossos pais, nossos avós, atrás de nossos avós, nossos ancestrais, olhem para a sua família, olhem para cada um deles, olhem para todos eles e digam após mim, sua bênção, meus pais, sua bênção, meus avós, sua bênção, meus ancestrais. Nos inclinamos para receber essa bênção. Ouçam dentro do seu coração. Deus te abençoe. Nós te abençoamos. Vai, seja feliz. olhamos para eles e sorrimos. Essa é a bênção deles para nós. Tomamos essa bênção em nosso coração. Internamente, giramos para o outro lado e os deixamos por detrás de nós. sinta sinta no seu ombro direito a mão de papai e a família dele. Sinta no seu ombro esquerdo a mão de mamãe e a família dela. Aqueles estão juntos por detrás de nós. Olhe para a frente. Do seu lado esquerdo está a sua companheira. Do seu lado direito está o seu companheiro. diante de você estão seus filhos, os filhos e os filhos de seus filhos. Olhamos para a frente e dizemos Deus os abençoe. Eu os abençoo. Sejam felizes. E essa mesma bênção que nós recebemos nós transmitimos agora. E como esse campo dourado, como esse campo de brilho e luz que nos chega, nós vamos agora tomar essa luz e alcançar todos os aspectos da nossa vida como um círculo, como uma aliança dourada preenchendo tudo o que nos pertence, cuidar, proteger, zelar, influenciar, apoiar em nossa vida. Tudo em torno de nós é tomado por essa luz ancestral. nós praticamos assim, falando sobre isso até que se torne uma consciência simples e espontânea e naturalmente conectada em nós para que ela possa ser direcionada para os campos de nossa vida. Deixe essa bênção alcançar todos os lugares, todos os campos da sua vida. abençoe tudo. Seu trabalho, a prosperidade, os negócios, seu veículo te conduzindo com segurança a você e a todos. alcance suas amizades, seus relacionamentos, alcance com felicidade as pessoas que te servem no cotidiano para que também prospere, cresça em saúde, em vida, em vitalidade. passe esse campo de bênção para onde os seus olhos alcançarem. Que todos os quatro cantos da terra olhe para nós favoravelmente. e olhemos para eles abençoando tudo. Guardando o reconhecimento do pertencimento, guardando a gratidão por tudo e a nossa reverência como o traço sagrado da nossa conexão com essa força que nos chega agora. dedicada a mãe Durga a essa mãe que o povo da Índia trouxe para cá na mineração, na sabedoria para encontrar o ouro e expressar o devocional. nós vamos então entoar um canto. Acompanhe no seu coração. salva mangala mangala ye shivet sarvata sadike shani etri ambake gori narayani namostute om dum durgaen namah reverenciamos aqui essas mães divinas que cada povo nos ensinou a amar nossa senhora vindo da europa a mãe divina a mãe dos mundos como kuara se ou i a se ou ian de se a mãe terra do nosso povo originário ancestral as deusas do povo da áfrica como yansan e yamanjá e agora como durga kali que veio da índia essas quatro mães agora ganham um sentido de conexão e de pertencimento em nosso coração é um estado de comunhão de reconhecimento que nós nos colocamos aqui e nós encerramos essa jornada de hoje orando pelo bem de todos os seres aqueles coraçõezinhos que vocês pulsam aí eles possam representar forças campos se espalhando para o bem de todos os seres vamos orar juntos então vamos entoar o lokaçamastá pelo bem de todos os seres que nós e todos os seres sejamos felizes estamos juntos inspire que nós e todos os seres sejamos felizes que nós e todos os seres sejamos felizes que nós e todos os seres sejamos felizes que haja paz 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 no corpo paz na mente paz no espírito essa prática foi para o nosso bem para o bem de todos os seres que todos os seres estejam livres da dor e do sofrimento que todos os seres alcancem a felicidade e assim nós estamos encerrando este nosso encontro de hoje que essa luz alcance todo o nosso ser alcance tudo em nossa vida com uma benção especial um bom dia a todos vocês fiquem bem fiquem com Deus até daqui a pouco amanhã nós prosseguimos juntos para o nosso bem para o bem de todos os seres amém axé namastê